Outra coisa, a questão do produto, né? Trabalhar com a do Terra para fazer a movimentação, seja com consumo ou com venda, é muito mais fácil. Porque a partir do momento que você tem uma gota de óleo na mão da pessoa, a pessoa sente o benefício, aquilo traz realmente algo que melhora a saúde dela, melhora o bem-estar, ela vai continuar comprando. Ela vai continuar comprando. É diferente, por exemplo, de essas empresas que vendem esses produtos super faturados, que dizem que tem algo a mais, a pessoa até compra. Mas ela não vai comprar de novo, porque é um produto qualquer. Porque quando ela está ganhando dinheiro, ela vai comprar o creme dental que clareia os dentes. Quando ela não está ganhando dinheiro, ela não vai pagar 20, ela vai comprar a Closato. Agora, se ela usa um Peppermint, que melhorou as vias aéreas, ela compra um lavanda que ajudou a dormir, ela comprou um limão que fez um detox, no outro mês ela vai comprar de novo. Isso, tem uma diferença do nosso negócio, não é só o produto. Quando nós vendemos, a gente vende a nossa consultoria. A pessoa não compra, não paga aquele X naquele produto lá, naquele produto. Quantos cadastros eu fiz que a pessoa comprou aquele kit e depois não voltou mais para perguntar. Porque sabia usar o shampoo, sabia usar o sabonete, né? Então, é uma coisa que vendeu e vai embora, não fica. E às vezes alguns líderes vendem isso com benefício, não, isso não é benefício. Isso é fazer com que a pessoa, claro, que a gente tem que tornar as pessoas independentes, andarem assim, sem ter a nossa dependência. Porém, quando o produto não tem apelo, essa dependência acaba sendo desligamento. Essa independência acaba sendo desligamento. Então, trabalhar com um produto que traz significado é completamente diferente. É muito diferente. Agora tem que fazer o trabalho todo dia. Agora, só consegue fazer o trabalho todo dia e ter essa crença no produto. Quem usa o produto da hora que acorda, até a hora que dorme. Anda com o produto no bolso. Eu estou aqui com um difusor, o meu curso, o difusor pessoal. Estou com um difusor aqui. Estou com um óleos aqui. Eu acabei de usar o... Usar aqui, para quem não conhece, o Big Lex. Você já viu isso aqui, né? A gente mostrou aí, né? Isso aqui, depois do almoço, é maravilhoso. Porque você não precisa nem mais de bala, de tete, nada disso. E é saudável. Não traz nenhum mal. Não vai estragar os dentes, nada disso. Então, a gente tem que usar os produtos e compartilhar os benefícios. E vamos achar pessoas iguais, com a mesma visão. Fazer o poder de três. Porque o poder de três é o que vai fazer a diferença. Você cadastrou uma pessoa como consultora, criou a responsabilidade nela, duplicou esse trabalho. Meu, em cinco, seis meses, atinge os sete clientes. Se não atingir antes. Se não atingir antes. Vai ter certeza disso.